A gente gravou um vídeo mostrando algo que nós compramos aqui pra casa Algo muito legal, revolucionário Não mais um hype tão grande É do Star Wars, não tem como não ser legal Vocês também sabem que além de Star Wars a gente gosta muito de café Quando eu era criança, na casa da minha avó, ela tinha pé de café Porque ela gostava tanto de café que ela não podia pensar na ideia de ficar sem café Meu pai planta café Nós gostamos muito de café Dois amantes do café que tomam café de verdade E mudam pro Canadá Café não é a mesma coisa que a gente tem no Brasil Não é a mesma coisa Se você é brasileiro e mora fora, você sabe que não é igual Eu não consegui provar no mundo ainda um café melhor que o brasileiro Para o brasileiro Não, não, pra todo mundo É o objetivo, tá? A gente tem o melhor café do mundo Mas não fica achando que a gente tá amarrado no passado E a gente não gosta de coisas novas, experimentar coisas novas Longe da gente isso Não, a gente vai dar uma chance pra América do Norte aqui Esse vídeo é sobre café É sobre o nosso esforço pra conhecer novos cafés E novas formas de café Café E a gente vai mostrar pra você o que a gente comprou Café Só vem Café A gente vai mostrar uma coisa ainda A gente meio que acampa em vez de morar Ai toda hora a gente nota assim A gente tem... Você falou 15 agentes numa frase só Pelo amor de Deus, ajuda a editora? Tudo bem Quando nós notamos que nós não temos o determinado dispositivo do qual nós precisamos Ai, nós saímos e compramos, tá bom? Uma das coisas que nós compramos, que eu achei sensacional, que é uma cafeteira de pressão em forma de R2-D2 E nós já temos o Darth Vader, é preciso registrar esse momento Nós teremos uma cozinha Star Wars Mas vamos dar uma olhada nesse aqui Tem mais coisas depois, tá? Eu tô muito empolgada porque, tipo, café de verdade, café de pressão é tipo bom O café canadense não tem o mesmo gosto do café brasileiro No Canadá e na Europa também eles fazem isso Eles diminuem o tempo de torragem do café Por que que eles fazem isso? Um amigo meu, que é engenheiro de produção, me explicou uma vez Lá na Alemanha A partir da década de 70, 80, eles começaram a diminuir gradualmente com o passar dos anos O tempo de torragem do café pra galera ir se acostumando Porque economiza dinheiro, tá? Quanto menos tempo você gasta torrando café Menos energia você consome Exatamente E o café fica mais barato pra produzir Então eles fizeram isso No Brasil a gente, nós, não passamos por isso Teve empresa estrangeira que comprou empresa brasileira e tentou implementar esse tipo de coisa E obviamente o público rejeitou Não deu certo Então o café brasileiro, se você comparar com o internacional O tempo de torragem dele é mais longo E vamos combinar que é mais gostoso Mas aqui fora você consegue esse café torrado igual o brasileiro Só que você tem que comprar um café especial Tem muito lugar que vende essa coisa de café pra quem gosta de café de fato E você vai lá e pega com o tempo de torragem mais longo Eu tentei fazer isso Comprei um Dark alguma coisa aqui Que eu acho que foi porque ele ficou muito tempo torrado Foi bom? Não sei, a gente não experimentou ainda Tá bom Nós não experimentamos Nós Então é o seguinte A câmera reclamou tanto desse negócio que enfim Peraí Nilce, deixa eu revelar aqui o R2D2, tá? Eu vou pegar o café também, peraí TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN pipa Tã-TAN-TAN-TANorship E essa é a música do George VII Me interessa, é o mais legal de todas É a Marcha Imperial Isso, senhoras e senhores, é uma cafeteira. Como ela funciona, você me pergunta. Eu vou explicar assim que eu descobri. Não, eu já usei... Não, não, é simples, Nilce. Você coloca o café com a água quente aqui dentro. Aí depois você vem com isso daqui, ó, e aperta. Tem esse treco aqui pra não estragar o vidro, tá? Eles pensam em tudo. Tem uma molinha, isso daqui é de alta qualidade. Você pressiona isso pro fundo, ele empurra o pó pro fundo, o pó fica preso no fundo. Em cima fica o café. Isso daqui é um filtro permanente. Ele é de metal. O único detalhe que eu não mencionei aqui é que tem que esperar, tipo, 3 a 4 minutos. Aí que você aperta o treco. Ah, tudo bem, é o tempo do miojo. É o tempo do miojo. A gente vai testar duas coisas, na verdade. A cafeteirinha e o café. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Acho que todo café de pó que a gente já tomou aqui... É brasileiro. A gente pede pros nossos amigos quando vem nos visitar. É, não, a gente é do Brasil também. Quando a gente vem, a gente traz o estoque. É a primeira vez que a gente vai comprar um café canadense. Aí tem uma descrição aqui embaixo, que é cacau earthy. Gosto de terra e macio. Uma descrição dessa blend de café aqui. Eu acho que esse café tá achando que é vinho. Aqui tem isso mesmo. Aqui o café tem flor escura, tá? Porque o café é caro pra caramba. Aí você toma, você compra esse negócio caro. Aí você acaba de tomar e você fala, Nossa, que saudade do café brasileiro. Cheiro é bom, Nilce. Cheiro é bom? Cheiro de café é um treco muito bom, né não? 10 dólares de saquinho. Com uma... Putsgrila! O saco é metade do preço disso aqui. Parece aquela coisa de impressora aqui. Que o cartucho é metade do preço da máquina. Vamos esquentar aquela água, né? Uma coisa que é importante é lavar as peças quando elas chegam da rua, Leon. Sim, senhora. Qual a temperatura? 90 graus, tá? Eu sou aqui especialista em café. Au! 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 Não foi uma boa ideia! Não foi uma boa ideia! Não foi uma boa ideia! Eu não sei se esse copo suporta essa temperatura. Pera aí. Vamos checar. Tem um medidor de temperatura aqui, tá? Esse daqui é fineza. 92 graus. Então eu tenho que esperar esfriar. Não, não. Tá bom, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Ele vai perder um pouco de tempo de calor quando eu fizer isso, tá? Olha o calor. Olha o calor indo embora. Uma colher só porque tem que colocar água, né? Eu não sou louco. Não sei não, será? Vamos pegar forte pra acordar, gente. Não, esse daqui é torrado mesmo, Nilce. É? Esse daqui é torradinho, né? Vale os 10 contos? Nunca! Você deu 25 reais num pacotinho de café, Nilce! Eu posso fazer forte então. Vou colocar mais um. Tem que mexer. Não, o cheiro. Tá. É o seguinte, nós vamos esperar 3 minutos, tá? E depois a gente baixa, tá bom? Ele tá misturando ali. O que a gente vai fazer durante 3 minutos? Tem outra coisa aqui, tá? Ah, eu tinha esquecido. Derrubou a garrafa. Derrubou. Como tomar café, tá? Aqui a gente vai fazer o café. Vocês estão vendo o café sendo feito. Aqui a gente vai tomar o café. A melhor invenção do mundo. A gente descobriu uma loja aqui, uma loja do Japão. Ela é nova aqui também em Vancouver. E ela tem um monte de coisinhas interessantes e engraçadinhas. Você vai olhar e falar o que tem de engraçado nisso? É uma xícara, Nilce. Olha essa xícara. Não é só uma xícara. Olha essa... Peraí, nota. Tem um negocinho pra montar ela aqui. O traque é fino, Nilce. É o mesmo lugar no qual nós compramos. Você viu nós, né? A ventinária. Então... Que você pode conferir clicando aqui. É, exato. A esquerda. Caramba, como é... Sem quebrar. Olha que bonitinho. Eu sei que quando você pensa no Japão. Você pensa no trem bala. Você pensa nos eletrônicos que tem na sua casa. Todas essas coisas de pura inventividade humana. Mas eu vou te adiantar. Nada te preparou pra isso. Observe. Vê se não é maravilhoso. Essa colher. Eu fiquei encantada. Você tá tomando seu café. Você mexeu seu café. Misturou ali o seu açúcar, seu qualquer coisa. Que que você faz com a colher agora? Aonde você puser, ela vai sujar. Vai, vai. Aqui ó. Põe aqui. Sujou. Observe o que o Japão inventou dessa vez. Pessoas! É uma colher. É um método de economizar recursos naturais. Porque você tem que lavar menos coisa. E é uma gangorra. Olha a mudança de vida que isso representa. Sério. Japão. Para de fazer coisa incrível, Japão. Ela balança. Aqui não cai, Nilce. Mas ela não cai, Nilce. Aqui, Nilce. Ó. Porque a cabeça dela é grande. Então o equilíbrio tá mantido. É por isso que eu casei. Eu sou obrigado, mãe. Não é assim. Tem que acabar o café. Volta aqui. Brasil, meu Brasil brasileiro. Você tá descendo. Você tá descendo a TV2. É o seguinte. Obviamente a gente vai tomar café. Não, pior que eu tenho que mostrar o café saída. Eu vou usar o copo, por favor. Não beba um café em copo. Mas é só a título de exemplo. O melhor café é aquele que você bebe no copinho americano, sabe? Aqui, exatamente. No copão americano, no caso. É um chafézinho. É, parece que ficou meio ralinho, né? Você viu que eu coloquei duas colheres pra um copo? Café canadense. Que chafé maravilhoso. Sério? Eu coloquei uma colher e meia. Porque é normalmente assim. É três colheres pra um litro, né? Aqui o povo não toma café. Eles tomam chafé. Tem exatamente o gosto do café do Tim Hortons. Não tô criticando. É uma coisa cultural, tá? Não é ruim. Não é. A gente sabe o que é o gosto da galera. Nada disso aqui é uma crítica à cafeteira do R2D2. Ela funcionou. Não, ela funciona. Tipo assim, não tem grão de café aqui. Quer dizer que o coador dela funciona. Essa daqui, se eu não me engano, é a prensa francesa. França, fazem guilhotina, fazem prensa. Vai lá Nilce, açuquinha. Ô Nilce, a quantidade de café que você colocou não é justificação de açúcar, não. Para de me regular. Ó, tem, tem, tem... Duas colherinhas. Tem um pouco de café no seu açúcar, Nilce. Toma cuidado. Leon, acho que tem que pôr mais café nesse negócio. Tá muito fraco. Não, mas... Você viu a quantidade de café que eu pus? Eu não sei explicar, porque assim, ele é amargo. Uma colherinha de chá, é. Ele é extremamente amargo. Só que é ralo. Só que é ralo. O café não tá aquelas coisas, mas a colherinha funciona, viu gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo mais do que a gente gostou do café. Assim, a gente gosta muito da cafeteira, ela é muito prática. Mas o café, a gente vai se esforçar ainda, né? A gente continua procurando um café bom aqui no Canadá. Se você mora na América do Norte, ou já veio pra cá, conhece um café de marca boa pra gente comprar aqui. De repente aí, uma empresa brasileira vende café aqui em uma dessas, não sei. Não sei se existe, não encontrei ainda. Deixa aí nos comentários que a gente procura e a gente faz o teste aqui com vocês, tá? E por falar em teste, diz se você gosta quando a gente mostra essas coisas novas aqui da nossa vida no Canadá. Porque isso pode virar um quadro no canal. Que é de produtos de cozinha. De coisas da casa. Exatamente. Coisas da casa. Da vida prática da casa. Deixa seu like aí pra recompensar o nosso esforço. Afinal de contas, tomar um café fraco é uma coisa muito delicada. Aqui do lado tem outros vídeos recomendados pra você. Clique aqui pra ver o nosso outro vídeo testando coisas. Que para ver o nosso vídeo mais recente. Pode se inscrever no canal. Até mais. Te vemos no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.